Aniversário do Free Fire chegou e a galera decidiu dar cubo mágico de graça pra todos vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar pegando esse cubo mágico Como vocês podem estar pegando esses 100 fragmentos de cubo que começou hoje o evento no jogo, tá? Mas antes de tudo rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada E comenta aí, hashtag cubo, quem quer ganhar um cubo mágico, fechou? Outra coisa também que chegou no Free Fire hoje, que voltou no Free Fire, né? Foi a barbinha, olha só, ela chegou aqui no evento com o combo triplo E essa barbinha eu vou estar pegando ela de graça pra vocês lá na minha live da Booyah, tá? O link da live tá aqui na descrição, só você baixar o aplicativo da Booyah, pesquisar por JFF lá E eu vou estar pegando a barbinha pra você A barbinha tá por aqui no evento, tá? Então vocês podem estar aproveitando aí e girando o evento enquanto tá pegando, né? Mas se você quer ganhar ela de graça, só você colar na minha live da Booyah, tá? Outra coisa também, se você quer fazer sua recarga agora, quer colocar diamantes na sua conta E ainda ganhar bônus na sua recarga e colocar diamantes mais barato, né? Pagar menos aí pelos seus diamantes Então faz o seguinte, tá? Vai na Ismarione, o link tá aqui na descrição Ou aponta o seu celular pro QR Code Que tá aqui na tela lá do vídeo, né? Da live não, do vídeo, tá? Aponta o seu celular pro QR Code e faz a sua recarga lá, beleza? Bom, vamos passando aqui Vamos ver o que chegou mais aqui no Free Fire Chegou aqui, ó, bora coletar o fragmento de cubo O evento começa aí do dia 4 até o dia 6, né, rapaziada? Bom, olha só, hoje entrando aqui no jogo, né, você já consegue coletar aqui 10 fragmentos Que a Galena vai tá dando, inclusive deixa eu tirar um print aqui pra thumb do vídeo, tá? A Galena já tá dando 10 fragmentos aqui pra gente Então a gente só vem aqui e coletar, né? Vocês sabem que pra montar um cubo mágico, pra conseguir um cubo mágico A gente precisa de 100, tá? Que que acontece? Todos os dias a Galena vai tá dropando, né? O Free Fire vai tá dropando aí 30 fragmentos de cubo por dia Até o dia 6, tá? Ou seja, 30 hoje, 30 amanhã e 30 depois da manhã Vai dar no total de 90 fragmentos de cubo mágico, tá, rapaziada? Somando esses 10 que vocês pegaram hoje Vai dar 100 fragmentos, tá? E com esses fragmentos, tá? Você consegue trocar por skins de graça no jogo, tá? Bom, esses fragmentos aqui, rapaziada Esses 30 fragmentos aqui A chance de vocês pegarem ele é muito fácil, tá? Se você jogar no modo CS, tá? Então se você jogar no CS Dropa mais rápido porque as partidas terminam mais rápido Então é mais fácil de você coletar, tá? Bom, passando aqui não tem mais nenhum evento Eu vou mostrar pra vocês as skins, né? Aquele do cubo mágico Eu vim aqui, ó Vamos passar pra quem vem em cofre Tá? Em cofre não Aqui é na partazinha da loja, né, rapaziada? E aqui na loja, tá? Tem aqui a área de cubo mágico Olha só Tem aqui o coletar Tá? E aí você vem aqui com o cubo mágico E aqui tem as skins Pra você poder coletar no jogo, tá? Bom, tem aqui os fragmentos também Eu tenho 36 fragmentos E aí se você juntar, né? Você vem aqui em fragmentos de cubo Juntou aqui sim em fragmentos Vem aqui e troca por um cubo mágico No seu jogo, tá? Bom, essas são as skins Que você pode tá pegando e trocando pelo cubo mágico Comenta qual skin você vai tá pegando aí no jogo, tá? Rapaziadinha Olha só Tem muita skin da hora Inclusive chegou skins novas aí, né? Na loja de fragmentos de cubo Na loja de cubo mágico, no caso, né? Que são essas skins aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui Não sei se ela chegou ainda Não sei se ela atualizou já Mas ela chegou Eu vi que chegou duas skins Eu tenho essa skin aqui Que eu acho que é nova Tem essa daqui também, ó Que eu não lembrei de ter aqui no jogo Bom, enfim Chegou algumas skins novas aqui pra vocês Aqui, ó Essa skin aqui é nova também Ahn Né? Ela já chegou aqui no jogo Várias skins dessas de cubo mágico Eu já possuo, né? Uma dica Pega aí algum skin Que dá pra fazer uma combinação da hora, né? Inclusive o gatuno Aqui dá pra fazer uma combinação da hora Tem também aqui Outras skinzinhas, ó Essa aqui, mano Essa skin é da hora pra você usar Ahn Se não me engano Essa skin já veio em um evento pago, mano Então ela já veio pago E agora ela tá de graça pra vocês Tem essa skinzinha aqui também Que eu não acho tão bonita, mas beleza Mas tem essa daqui, ó Que é um conjuntozinho bem da hora Então, mano Tem muitas skins que você pode tá pegando Tem a Pandaloli também, ó Que é uma skin que normalmente Muita gente utiliza Muita gente gosta no Free Fire Então é isso É você jogar as partidas aí no jogo, tá? E pegar os seus fragmentos E lembra de jogar todos os dias Pra você pegar os 30 Cada dia que passar aí Pra você juntar e conseguir pegar os 100 E trocar por um cubo mágico Puxa, rapaziada Então, tropa Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Compartilha pra todo mundo E é isso, rapaziada Aquele abraço Valeu, falou E fui